Continuando, hoje, segunda-feira, Cenário Político aqui recebendo Lairi Rosado Neto, Lairinho, ex-vereador, e como é que eu posso chamar? Ainda não é diretório, é presidente, como é que chama? E eu ainda não estou nomeado, não estou lá no site do TSE como o presidente da comissão provisória, não. Mas será uma comissão provisória e posteriormente será feita a conversão para a constituição do diretório. A vantagem de diretório para comissão provisória é que comissão provisória é uma canetada se desfaz, diretório não. Então, posso chamar de articulador do União Brasil em Monsorova. Pronto, já criei. Futuro presidente do União Brasil que está aqui com a gente, você pode mandar sua pergunta para ele. A gente já está no último bloco, viu? E daqui a pouquinho vamos analisar a pesquisa TCM-TS2 aqui no programa TCM Pesquisa, às 8h15. Daqui a pouquinho, logo depois do cenário político. Então, você fica aí. A gente ainda tem muito o que conversar aqui, né, Vonúvio? Mas o que é que os números trazem, hein? Pois é, Carol. Os números já revelam aí como é que está o cenário hoje. O quadro hoje para esta corrida ao governo do Estado, ao Senado, à presidência da República. Você separou números aí, Carol? Não. Você sim. Então, vamos buscar aqui. Eu separei esses números. Olha como a coisa combinada funciona. Muito. Funciona muito. Eu estou aqui com tudo separado, minhas anotações sobre o cenário político. É, vamos lá. Carol, vamos aqui. Nós, inclusive, nesta pesquisa, a gente vai fazer as avaliações do governo do Estado, também do presidente da República, e tem também avaliações em alguns municípios. Mossoró entra também nesta avaliação que vai ser divulgada daqui a pouquinho. Na estimulada, Carol, na pesquisa estimulada para o governo do Estado, só para a gente trazer aqui alguns destes dados, Fátima Bezerra aparece com 35%, branco no nenhum, 20%. Não sabe, não respondeu, 16%. Stevenson é o candidato mais citado depois aí da governadora, com 14%. E aparece em terceiro o Ezequiel Ferreira, com 11%. Breno Queiroga aparece com 2%. Rosália Fernandes, Daniel Moraes, Arolda Azevedo e Clorisa Linhares aparecem com 1%. E é importante a gente sempre reforçar aí os dados com relação à pesquisa TCM-TS2, que é uma pesquisa que aconteceu em mais de 35 municípios. E tem aqui, Carol, esses números que a gente precisa dizer, que ouviu aí 1.600 eleitores no Rio Grande do Norte entre 29 de março e 1 de abril. O nível de confiança utilizado é de 95%. Está registrada aí no TSE, no número RN04362-2022. E agora a gente segue no programa Cenário Político com o Laíri Rosado Neto, porque os detalhes você vê daqui a pouquinho no TCM pesquisa. Mas, Laíri, a gente tem aqui a pergunta do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato. Pergunta, com quem a União Brasil vai caminhar para o governo do Estado? Foi acordado que, independente de se o partido se coligar na majoritária com algum candidato, os candidatos do partido terão a liberdade para escolher para onde eles quiserem ir. Eles apoiam quem eles quiserem. Então, o partido, a União Brasil ainda não bateu o martelo sobre qual candidato vai apoiar. Até porque, até agora, só tem de candidatura posta Fátima. Aí, Haroldo Azevedo diz, ora que é candidato ao Senado, ora diz que é candidato ao governo. Então, a União Brasil, ele não definiu ainda qual candidato apoiará. Porém, os candidatos, a deputada estadual e a deputada federal, estarão livres para apoiar quem quiserem. Todo político, ele vê um ano eleitoral adiante, à frente. Qual é o plano da União Brasil que surge aí dessa junção do DEM com o PSL para o futuro? Como é que você hoje enxerga a perspectiva de daqui a dois anos, daqui a quatro anos, a União Brasil em Mossoró e no Rio Grande do Norte? Vou falar sobre o Rio Grande do Norte, porque o cenário nacional eu não participo das conversas. Mas o objetivo principal agora é fazer o maior número possível de deputados federais e estaduais e ter votações expressivas em várias cidades-pólo do Rio Grande do Norte. Tanto é que teremos candidaturas do Alto Oeste, do Oeste, do Ceridó, da região do Mato Grande, do Agreste, aqui de Mossoró, lá de Natal. A União Brasil, ele certamente estará concorrendo, estará nas chapas majoritárias das principais prefeituras do Rio Grande do Norte nas eleições de 2024. Lairinho, em relação à gestão do prefeito Alisson, qual avaliação que você faz, tendo acompanhado até aqui? Eu acho que o prefeito, ele faz uma comunicação pessoal muito boa com os seguidores das redes sociais dele e ele termina esquecendo o que, de fato, ele precisa cuidar na cidade. Eu já vi ele sendo cobrado através da mesma arma que ele usou para cobrar, que são as redes sociais. Por exemplo, uma moradora de uma rua que ele estava visitando uma obra, um calçamento, a moradora caiu na besteira de dizer que na UPA estava faltando medicamento, que estava sem lençol. Ele disse na cara dela que era mentira dela, que ela era uma mentirosa. Quando, na verdade, de fato, nós vimos vários vídeos já nas redes sociais com a falta de medicamento, com a falta até de lençol nas camas das unidades. Tem problemas na educação. Até hoje, os alunos, os autistas, por exemplo, que a gente está vivendo uma semana de reflexão e de debates acerca do autismo, estão sem auxiliares nas escolas. Nunca tinha acontecido isso em Monsoró. Depois que as aulas começaram, é que a prefeitura foi atrás da UERN para fazer uma seleção dos estagiários. Isso é um absurdo. Tem escolas que estão caindo os pedaços. Ah, mas é porque a cidade estava em situação de calamidade. Estava não. Basta você olhar os gastos com propaganda. Basta você olhar o dinheiro que veio do governo federal. Dinheiro teve, tempo teve, faltou planejamento. Então, ao invés de estar fazendo selfie, fazendo coisinha engraçada, sendo bonitinho em rede social, é muito mais negócio ele trabalhar e dialogar. Por exemplo, no caso do plano de cargo dos professores. Como é que você diz, não, eu vou dar um aumento de 33%? O que já é mentira. Que o aumento em abril é 10%. Só completa os 33% em novembro do ano passado. Lembrando que em janeiro... Do ano que vem. Do ano que vem. Desculpe. Que em janeiro já teremos outro piso, maior ainda. Então, como é que vai ser isso? Vai ficar acumulando, empurrando com a barriga? Aí era para mandar o aumento de 10%. Aí o prefeito manda uma alteração do plano de carga e carreira? Eu acho que ele passou o primeiro ano surfando aí numa lua de mel por causa da pandemia. Não tínhamos aula. Saúde, o único problema era a pandemia. E agora as pessoas começam a cobrar que o prefeito deixe de oba-oba e vá trabalhar. Como é que funciona, como é que está no União Brasil a conversa em relação à orientação para voto à presidência da República? Vem de cima para baixo ou também existe a liberdade que deve haver? O União Brasil tem dialogado em nível nacional com o MDB, que tem a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, e com o PSDB, que tem a pré-candidatura do ex-governador de São Paulo, João Dória. A ideia é que os três partidos em junho apresentem uma chapa para concorrer. Não há uma definição qual nome e de qual partido sairá esse nome. Mas vai haver uma unificação aí, então, de um candidato da terceira via. Sim, sim. E eu acho, se eu tivesse voz lá na Nacional, eu diria, chamem Ciro Gomes para o diálogo. Ciro aparece em terceiro nas pesquisas e como é que não é chamado? Então tem que dialogar todos que nem são Bolsonaro nem são Lula. E não vou entrar no mérito se um é bom ou ruim não. Mas de ter mais diálogo, porque se você pulverizar a oposição, tchau e bênção. A gente tem aqui a pergunta do, vamos lá, Alexandre Fernandes. Ele pergunta como fica o partido em relação a Petras Vinícius e Cláudia Regina. Já teve conversas com eles? Para quem não entende, União Brasil é resultado da fusão do DEM com o PSL. O DEM era o partido de Cláudia Regina e Petras Vinícius. Já tem alguns anos que eu não vejo Cláudia Regina. O senador Agrippino me disse que inclusive não tem mais diálogo político com ela. Não que estejam rompidos, mas não há. Ele conversa com Petras e sem dúvida alguma nós vamos conversar com Petras sim. Porque Petras é um nome do partido, é ligado ao senador Agrippino. Teve um bom mandato de vereador, infelizmente não conseguiu a reeleição. E digo mais, apesar de na legislatura passada eu fazer parte de um grupo e Petras ser oposição, eu sempre reconheci o bom trabalho que ele fazia na Câmara Municipal. Então, com Petras, sem dúvida alguma nós iremos conversar. Mas Cláudia Regina, porque realmente eu não sei nem se ela ainda atua na militância política. Lairinho, em relação a uma questão que vem sendo muito conversada, a gente vem falando sobre isso há algumas eleições. Inclusive, Henrique Alves, ele cita como uma tendência de mudança do eleitorado em relação a nomes da velha política. Você também entende que está existindo essa mudança e que esses nomes tradicionais precisam se reinventar, se renovar? Sem dúvida alguma, Carol. Eu fico agoniado quando eu vejo alguém dizendo assim Ah, porque os Rosados nunca fizeram nada por Mossoró, gente? Sabe por que Mossoró não afunda embaixo d'água? Porque diz o Rosado que fez a tricotomização do rio Mossoró na década de 80. Agora, quem tem 20 anos hoje realmente nunca enfrentou um enchente, então não sabe que o rio não tinha três rios em Mossoró, era só um. Quem está com 20 anos não sabe o que era ali onde é o Teatro dos Rosados. Ali era o Skate Lanche e o Big Burger. Não tinha nada. O ginásio, quantas escolas foram construídas em gestões de alguém ligado à família Rosado? A Ezan que virou o FESA, a UERN. Gente, são as estradas. São tantas coisas realizadas pelos Rosados e Mossoró que não dá para citar aqui. Agora, os Rosados, quem está na militância política, precisa se comunicar, principalmente com esse jovem que não viveu a enchente, que não sabe o que era não ter vaga na escola pública, porque hoje tem vaga, não tem criança que fica fora da escola por falta de vaga. Mas o que falta é essa comunicação para mostrar o serviço prestado. E, gente, se vocês olharem aí, ah, eu vou votar porque é famosinho em rede social, vamos ver aí o Arthur Duval, vamos ver o vereador lá do Rio de Janeiro, são coisas asquerosas. Que o eleitor acha bacana o perfil na rede social e aí vou votar. E quando chega lá, em vez de se preocupar com políticas públicas, de se preocupar com a população, só se preocupa com o bolso. E aí... Mas é uma tendência que acontece hoje. Você acha que o grupo sandrista, por exemplo, está preparado para essa nova visão do eleitor? Acho que sim, acho que sim. Larissa tem feito um grande mandato, se comunica muito bem. Sandra, como está sem mandato, se comunica menos. Mas ela não deixou de andar nenhum minuto, de conversar nenhum minuto. E nós sempre procuramos... Eu brinco muito, porque na minha primeira campanha eu tinha 29 anos. Aí o meu slogan foi juventude com atitude. Na segunda eleição eu já tinha 32, 33, 12, 2012. Aí eu já... Ó, vereador de atitude, porque 33 não dá mais para estar usando jovem. Mas apesar de hoje eu estar com 43 anos, eu me sinto jovem, muito disposto, e gosto de conversar com pessoas mais novas. E eu me identifico muito com as bandeiras da juventude, do público LGBTQIA+, eu ouvia quando eu estava vereador, gente dizendo, ora, você, hétero, é quem defende as nossas bandeiras aqui na Câmara, com o maior prazer. Das minorias, a gente tem que lutar. Essa história de dizer, ah, é porque a gente vive com muito mimimi. Mimimi é a dor que só dói no outro. Você chama mimimi o que não dói em você. Dizer que é mimimi porque alguém foi chamado de fresco, de viado, não é mimimi não, gente. Machuca. Ah, mas antes podia. Se os trapalhões fosse hoje, não era permitido. Era não. A sociedade mudou. A sociedade evoluiu. E a gente precisa se comunicar bem, defender essas minorias, defender os direitos individuais, e isso eu acho que a gente faz, e faz muito bem. Acho que faltou uma questão com relação ao governo do Estado, a sequência dessa corrida eleitoral. O União Brasil, ou melhor, o sandrismo, o grupo de Sandra Rosado, tem alguma dificuldade em votar em Fátima Bezerra? Não, tem não. A ex-deputada Sandra foi deputada junto com Fátima, foi deputada estadual junto com Fátima, entre 99 e 2002, e foi também deputada federal junto com ela. Elas tiveram muitas lutas juntas. Elas nunca tiveram um problema pessoal uma com a outra, sempre mantiveram o respeito. Eu, por exemplo, entendo que Fátima faz um governo o possível. Fátima pegou quatro meses de salário atrasado. Ah, mas não tem obra. O salário está em dia, colocou em dia, e tem obra sim. Agora, não tem tanto quanto eu gostaria que tivesse. Acredito que não tem tanto quanto vocês gostariam que tivesse. Mas Fátima faz um governo responsável. Até quem tem pavor a Fátima diz assim, Fátima é uma mulher honesta. Ela defende o que ela acredita, ela corre atrás do que ela acredita. E acho que ela faz um governo ok. Pode ser melhor? Talvez, se ela for reeleita, ela possa fazer um governo melhor, porque a casa já vai estar mais organizada. Porque vamos combinar. Quando Fátima assumiu, estava um caos. Quero mandar um alô aqui para a Graça do Nova Betânia, João da UPA do BH e Niel do Sumaré. A gente está falando justamente sobre a filiação do Grupo Sandrista à União Brasil, viu, Niel? Muito obrigada, Laire Rosado Neto, Lairinho, pela entrevista, pela presença aqui no programa de hoje. Já trouxeram o Janivan para o meio-dia, viu? Se quiseram trazer para cá, eu venho todo dia. Moisés está escutando a conversa ali, Moisés. Então, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela audiência, né? Enfim, é um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência, mas não sai daí, né? Isso mesmo, Carol. Daqui a pouquinho, daqui a cinco minutinhos, a gente se encontra no TCM Pesquisa. Fica aí que a gente vai trazer todos os números completos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho